A mais linda menina é quando a Charlie e o Maverick começam, né, gente? E começa aquela música maravilhosa. A mais linda menina é quando a Charlie e o Maverick começam. A mais linda menina é quando a Charlie e o Maverick começam. A mais linda menina é quando a Charlie e o Maverick começam. Ainda canto pra vocês quando a gente fizer uma live de shows. Eu falei que eu ia cantar um pedacinho, mas não ia ficar aquilo perfeito, né? Mas eu ia cantar um pedacinho, né, gente? O que vocês acham da Top Gun? E uma parte também que me chama muita atenção no filme é quando o Wise, né, o Wise Man, ele vê que o Maverick perdeu, né, o amigo Guzzi, né? Ele começa a querer ter uma coisa mais tranquila, né? E no final, né, eles começam a trabalhar junto, né, e ganham e o Maverick aparece em todas, todos os jornais, né? E no final termina, né, aquele filme com a Kelly, né, a Charlie, né? E eles juntinhos, né, gente? Que lendo! Que lendo esse filme, realmente. É um filme maravilhoso. A gente cantou a Take a Break My Way, né, gente? Olha, eu vou ler pelo menos, assim, um pedaço da tradução pra vocês, tá? Ó, Watch Never Motion é observando a cada momento. É, in my fall of lovers game, em meu jogo tolo de amantes. The is in this ocean, nesse oceano sem fim. Finally love is no shame, onde os amantes finalmente não sabem de quem é a culpa. Newton M. Karine, eu era apaixonado pela loirinha do Berlim. Ô, mulher bonita! Sim, sim, né, a vocalista do Berlim é linda, 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 linda. Eu não peguei a foto da vocalista do Berlim. Ah, mas eu pego já já pra mostrar pra vocês, né? Like, like na live! Deixa eu pegar aqui pra vocês a foto da vocalista do Berlim, tá? Eu vou pegar rapidinho pra vocês. Enquanto isso, vamos papiando, né? Vamos lá! Deixa eu pegar aqui. É linda a vocalista do Berlim. Aqui, ó, a vocalista do Berlim. Vamos lá! Eu vou mostrar pra vocês quão linda é. Acho que vocês sabem, né? Vou pegar aqui a fotinha dela, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu acho uma foto bem linda da cantora. Tá aparecendo outras aqui. Gente, é do Berlim. Ô, Google! Cadê a cantora do Berlim, gente? Ai, ai! Tão me mostrando que a cantora do Berlim, a vocalista, é essa daqui. Mas eu não sei se é essa aqui, né? Acho que ainda não é ela. Mas não importa, gente. Eu sei que ela é belíssima também, né? Essa, Newton! Ai, ai! Então, essa aqui, né? Provavelmente é porque aqui tá falando que é. Então, se é, é. Né? Se tá falando que é, né, gente? A pessoa aqui só tá aqui, né, gente? Mostrando pra vocês, brincando com vocês. E agora vamos abrir para os nossos questionamentos sobre esse filme maravilhoso. Qual a cena? Qual é a cena? Qual é a cena? Do filme que mais marcou, né? Aham. Who's me? Aham. Ah, sim! Ai, eu não peguei a foto dela, gente. Eu não peguei. Lindíssima, lindíssima, Rosmeia. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Tudo loira, né, gente? Tudo loirinha. Não é não? Mas tá bom. A gente... O Google mostrou ela, tá? Aí, qualquer coisa, depois você coloca o nome aí, Newton. Que eu abro lá. A gente... Eu abro aqui pra gente ver, tá bom? Ai, ai. Ativa o sininho, gente. Deixa o like. E aí, gente. Ai, gente. Então, mais ou menos isso sobre o nosso querido filme. E a cena que mais marcou pra vocês. Pode falar aqui nos comentários. Essa aí é da Bromir. Ah, tá. Depois, então, Newton, você manda o nome. Porque eu não tô conseguindo achar. Senão, tinha colocado certo. Mas tá tudo bem. Né? Pelo menos mostrou uma louraça aqui, né? Aham. É o jogo de vôlei? Ai, gente. Ó. Então, gente. Gente, é mais ou menos isso sobre esse filme maravilhoso. Qual é a cena que mais marcou vocês? Eita. As que me marcou foi essas que eu falei pra vocês, né? Sobre... A cena em que o Maverick perde o amigo Guzzi, que é muito triste, muito emocionante, né? Que foi o momento que a aeronave começa a rodar, né? E deu problema, era nos treinos ainda, né? Ah, sim. Ah, sim. Sim. A cena do vôlei. Tá certo. É uma cena muito bonita, mas a que mais me marcou, gente, foi essas duas. Né? Gente, eu não reparo muito em vôlei, né? Mas vocês acreditam que quando eu estudava... Ah, lá. Vem fofoca! Quando eu estudava, mais ou menos, quando eu era novinha, um, don't support, um, dois...